Buenas, irmãos! Aqui é o Roberto Simões, yoga contemporâneo. Estamos aí na série Manda da Real do Yoga. E a gente agora parte por um ponto bem interessante, talvez pouco falado nos cursos de formação, e muito menos nas aulas e práticas cotidianas, das aulas de yoga 2ª, 4ª e 6ª, das 8ª e 9ª. Que é o livro considerado seminário, a Bíblia do Yoga. Estamos falando do Yoga Sutras, de um cara chamado Patanjali. Por que ele é considerado um clássico? Ele é considerado um clássico porque alguém disse isso. Ah, mas porque é a primeira sistematização do Yoga. Aí a gente tem que se perguntar, será que é a única? Ou será que é a única que nos chegou? Ou será que houve outras e elas foram destruídas? São perguntas legítimas de se fazer, porque algo é consenso em todos. Patanjali, esse sacerdote brâmane, portanto pertencente à alta casta social entre os indianos dos séculos que antecedem a chegada de outro salvador que é Jesus Cristo. Talvez século 8, século 2, século 8, sei lá, antes de Cristo, Patanjali tenha escrito ou a sua escola tenha escrito os Yoga Sutras. É um livro que é dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo vai explicar o que é o Samadhi. É uma experiência transitória, sagrada, alguns podem dizer, espiritual. Um segundo capítulo vai explicar o caminho para o primeiro capítulo. O terceiro capítulo vai explicar uma série de poderes, SIDS, que o Yoga pode e vai conquistar ao longo do segundo capítulo, para chegar no primeiro. E o quarto capítulo é um capítulo interessante, muitos pensadores já entendem que é um capítulo escrito séculos depois dos três primeiros. Então, é dado, escrito por Patanjali, mas obviamente Patanjali não foi o que escreveu. Patanjali talvez não tivesse tido 300 anos, depende. Se você assistiu a aula 1, você pode entender ele como revelado, aí pode ser Patanjali mesmo. Ainda mais se você for na tradição espírita kardecista no Brasil. Então, o que a gente pode pensar é que uma escola no qual a gente tem o nome Patanjali escreveu esse livro, que é a sistematização do Yoga que nos chegou. Então, primeiro ponto, esse é muito claro. Já existia o Yoga antes de Patanjali. Essa é a primeira conclusão óbvia que a gente pode chegar. E onde está a origem do Yoga? Isso, meu amigo, ninguém vai te responder com certeza. Alguns mais convictos, mais convertidos a uma ideia romântica vão estar nas florestas da Índia. Tipo assim, a origem está na Amazônia, aquela coisa assim. Então, é uma hipótese. E mesmo assim, quando a gente chama de floresta ainda, a gente está falando do quê? De onde? O que a gente sabe, outro fato, é que sim, existiam e existem ainda, claro, em menor quantidade de hoje, 2020, algumas clãs, algumas famílias, algumas coisas parecidas com tribos, pequenas sociedades que vivem longe dos grandes conglomerados sociais, de grandes cidades. Você vai encontrar, sim. Então, ali há Yogis, sim. Há Yogis praticando um tipo de Yoga. Então, alguns vão acreditar que lá é a influência de Patanjali. E que, quando estes percebem a sistematização que um sacerdote leia-se a religião dominante do país, o brahmanismo, o que nós vamos chamar de hinduísmo entre os ocidentais, pautado no Vedas, nessas escrituras reveladas, portanto, é uma religião, entendem que ele mudou o barato. O Patanjali faz um ctrl-c e ctrl-v de uma religião ateísta que já existia, chamado Sankhya, e vai, então, transformar, vem comigo na ideia, estamos indo para o segundo patamar, vai transformar uma prática de vida, uma filosofia de vida, sei lá o nome que você queira dar para isso, marginal, porque lá não tem os brahmanis, ou pelo menos pode ter, mas ele não está com a sua casta ali. São pessoas marginais, estão morando, entre aspas, na floresta. A floresta representa algo que é fora da cidade, sacou? Então, são pessoas marginais, que estão na periferia da cidade. A floresta representa isso. que vai ser, então, ser sistematizado por um sacerdote brâmane, é a mesma coisa que o padre Anchieta, um sacerdote da religião dominante no país, no período colonizatório, religião católica, ainda é hoje, olhando práticas indígenas, sistematiza elas à luz do quê? Vai, você que é gênio, estudou aí. A luz do catolicismo, está certo? E o que faz Patanje? Ele pega essas práticas marginais de povos autóctones, talvez, sei lá, povos da floresta, o nome que se dá, e sistematiza eles à luz do quê? À luz do bramanismo, à luz do Vedas, à luz do hinduísmo. E vai, então, pela sua sistematização, o livro chamado Yoga Sutra, fazer o Yoga ser aceito como um darshina hinduísta, ou seja, um ponto de vista, uma perspectiva da religião hinduísta. É você pegar a forma como Lutero e Calvino leram e interpretaram a Bíblia e a forma como São Francisco interpretou a Bíblia. São construções, cosmologias, narrativas de mundo, perspectivas da realidade, porra, diferente, pacas. Então, o que Patanjali fez foi traduzir, fazer uma versão aceita dos sacerdotes, aceita pela cosmovisão vigente, dominante, autoritária, dos brâmanes, de uma prática que já existia. Então, esse é o meu primeiro rolê. A versão é possível ler o Yoga Suta de Patanjali por uma perspectiva dualista, que separa corpo e mente, corpo e alma, autoritária e moralista. Ah, por que moralista? Eu gosto tanto de Patanjali, tem uma serpente atrás. Então, entenda. Primeiro, Patanjali é um cara que não tem pai. Os mitos vão contar que ele nasce da mãe banhando-se num rio e uma serpente fecunda ela e vai nascer então patóx. Então, por isso que tem aquela naja atrás dele, carequinha. Carequinha porque ele é um brâmane, sacou? Ele não está de dread cabeludo como um sadhu, o povo da floresta. Pegando aí as imagens, as imagéticas que vão sendo construídas ao longo da história. Ele é um carequinha, um brâmane, sacerdote, carinha de brâmane, carinha de tipo sei o que está acontecendo. E uma naja atrás dele porque é o cara quem fecundou a mãe dele. A mãe dele você nem conhece, porque é uma sociedade autoritária, machista e misógina que é a Índia, tá certo? Ah, eu acho o Vedas tão maravilhoso. O Vedas é maravilhoso, o Vedanta é perfeito em si mesmo, é o Gassuta do caralho. Mas, meu, construíram, erigiram e manteram uma sociedade dividida por caça e mobilidade social legitimada por essas escrituras que você acha do caralho. Ah, então como é que você pensa isso tudo? começa a ficar nervoso com isso, entenda. Há um Yoga, então, você pode considerar como perdido. Não há escrituras, provavelmente, esse povo da floresta é um povo de tradição oral. Pensa aí na Umbanda, tá certo? A Umbanda não tem livro que diga qual é que é da Umbanda. Mas, ela também foi subjugada pela religião dominante no país, o cristianismo. Tanto que, Oxalá, uma maior divindade ali, entre os umbandistas, tá no alto lá do altar, ela é representada, foi obrigada a ser representada, uma religião afro, por Jesus. Branco, loiro, de olho azul. Pegou o rolê? Então, esse Yoga, vem comigo, vem comigo que estamos no terceiro patamar. Esse Yoga das florestas, esse Yoga perdido, esse Yoga antes de Patanjali, você pode ver basicamente de duas formas, tá? A mais comum, sobretudo, entre os brasileiros, no mundo, mas entre os brasileiros, a gente vai ficar só no Brasil. Pode ser representada de forma romântica, né? É um povo que se perdeu e então eu vou fazer peregrinações para a Índia para entrar em contato com ele. Então, qualquer tribo que você esbarre perto de alguma floresta, você já fala, porra, tô bebendo na raiz. É uma versão romântica, né? E não deixa também de ser uma versão sedentária, com pouca mobilidade. Qual que é a sua versão, a versão nomádica, Roberto? Eu penso o seguinte, certamente existia um Yoga antes de Patanjali, talvez exista hoje um Yoga anterior a Patanjali, né? onde ele está, que escritura ele bebe, se é do Tantra, se não é. Entenda. Eu percebo que esse Yoga da floresta pode ser, e aqui é hipótese, nós estamos no mundo das hipóteses, mas tentando se colocar mais o pé no chão, por isso que é banda da real. é um Yoga muito mais próximo, talvez, de práticas mágicas, vem comigo na ideia, não pensa no Harry Potter, tá? E não de práticas sacerdotais, com mágicas, eu quero dizer, de feiticeiros, tipo benzedeira, tá ligado? Mas não pensa, né? Benzedeira, né? Mas que desenvolve, vem comigo na ideia, último patamar, que desenvolve práticas únicas, singulares, a partir de uma estrutura, talvez, do que seja Yoga. Você bate o olho e fala, porra, é Yoga. Mas, talvez algum clã da floresta, uma família, uma tradição, uma linhagem, sei lá o nome que você queira dar, uma tribo, desenvolveu mais ligado a cânticos, outros mais ligados a corpo, outros mais ligados a, por exemplo, a, a, coitos sexuais, a proximidade da sexualidade, uns comendo carne, outros bebendo vinho. Entenda, para ser um Yoga nomádico ou nômade, você precisa entender o Yoga, vem comigo que esse rolê é importante, você tem que entender o Yoga não com uma doutrina fechada, moral, que te diz, organizando de fora o seu mundo, como você deve viver. Isso é moral, isso é moralista, isso é sedentário, pouca mobilidade, é mais fácil, por isso que há muito mais moralistas e Yogis sedentários do que Yogis, então, éticos e nomádicos. Éticos significa que usa o Yoga como sentido de vida, mas organizado de dentro, não de fora. Não tem um maluco de fora me dizendo qual é que é. é um Yoga experiencial, um Yoga sim ligado ao corpo, bastante ao corpo, não necessariamente fazendo asana, mas o Yoga nomádico, ele enxerga o Yoga como uma caixa de ferramentas e não como um corpo doutrinário. Como caixa de ferramentas significa que tem asanas, tem pranayama, tem crias, tem mudras, tem mantras, tem destom, infinidade de coisas e que você vai construir com essas ferramentas a tua prática. Se você mora num clã, numa comunidade, essas práticas podem ir se consolidando e você, então, naquela comunidade vai descobrindo a sua. Pensa novamente para a gente ficar um pouco mais claro nas tribos tupis e nas tribos indígenas brasileiras. Não há um Estado, não há um Império que dite qual é que é. As pinturas, as relações sexuais, as formas de caçar, formas de cortar o cabelo, cânticos construídos, práticas espirituais, dança em torno da fogueira, forma de acender fogueira, rituais de iniciação, organizações sociais, se é matriarcal, se é patriarcal, cada grupamento construiu o seu. Claro que há um tronco, como eu disse, todos os tupis enxergam todos os animais, inclusive você, como um humano, mas vestido com a pele e vai trocando de pele. mais um charruas lá no sul do Brasil, um minuano também no sul, ou um borouro em Mato Grosso, tem organizações sociais, políticas, econômicas, de troca, de agricultura, totalmente diferentes umas das outras. talvez o yoga no qual nós vamos, tentamos buscar de forma desesperada, numa índia que já não existe mais, é uma busca van, porque o yoga, talvez, antes de Patanjali, e por isso ele sistematiza, porque não havia sistematização, entenda no meu rolê, é uma hipótese, não é que ele deturpou um yoga que já existia, está pegando? Estou amarrando a minha ideia aqui. Ele pegou práticas totalmente na visão de um sacerdote brâmane, desorganizadas, totalmente malucas, visão de um sacerdote brâmane, e organizou. Mas, talvez, para esses yoga, vou chamar yoga da floresta para ficar a mesma imagem, esses yoga anteriores a Patanjali, uns cabeludos, e não uns carequinhas, que são brâmanes, que no começo dos Vedas são descritos como vestidos de ar, ou vestidos de céu, sei lá, ou seja, tão pelado, que tenham uma diversidade gigante de formas de viver o yoga, vem comigo. E não tem doutrina, porque o yoga nomádico não vai ter doutrina, não vai ter sistematização, porque cada um vai construir o yoga dentro da sua singularidade. e cada um é o seu grupo social. Então, entenda, hoje esse yoga ainda existe, brother. Você não tem que buscar na Índia. Hoje, há organizações de yoga das mais diversas, e isso é o que vinca, é o que marca o que talvez seja realmente o yoga, a sua pluralidade. porque sempre que você vai sistematizar o yoga, leia-se, ordenar a realidade yogica, você incorre num sedentarismo, numa veia que pode se transformar em pequeno fascista, o famoso gaga-regra. Agora, se você perceber o yoga de forma plural, uma caixa de ferramentas, onde sim você vai encontrar, para Banayama, volto a dizer, vai encontrar crias, mudras, vai encontrar yoga do corpo, o yoga que vai buscar o samadhi, essa experiência yogica transitória, por meio da relação sexual, como os tantras o concebem, ou como uma prática com duas horas de asana, olhando para a pontinha do nariz, contraindo o bumbum, e não sei o que, como é o ashtanga, a veneyasi yoga, ou se pendurando em parede, com cordas, como é o ayengar, ou numa prática bem lenta, como é o hatha yoga. Talvez seja isso as tribos anteriores ao yoga, tá ligado? Cada um construindo, dentro de uma caixa de ferramentas yoga, a sua singularidade. E quem são os patângeles de hoje? É o cara que caga a regra. Oh, esse yoga não está certo, esse ashtanga não existia, está uma obsessão de posturas. Esse é o caga a regra. Faz a parte do sacerdote brahmane que se pensa o marco zero do conhecimento sobre o yoga, tanto que, olha só, olha só, a maioria dos yogas sedentários vão aprender sânscrito para ler os textos revelados no seu original. isso não é negativo, isso não é um mal, mas só para você entender o rolê que eu estou dando. Tem que ler sânscrito, tem que aprender do caralho, aprenda, a underline trena, aprenda os textos do yoga, considerados clássicos ou não, chás, essa palavra lá. Sim, mas com vista a você olhar para dentro de si e organizar o seu yoga e não ser um replicante de yoga de alguém. Esse é um rolê mais difícil, esse é um rolê mais de um corajoso. Por isso, apesar de todas as maluquices, idiosincrasias e viagens possíveis de serem criticadas, nós precisamos respeitar muito um Hermógenes que põe a bola no peito, pisa no chão e fala assim, o meu é yoga terapia. Ou um De Rose que põe a bola no peito e fala assim, um espírito me revelou um yoga novo que é pré-védico, que é Swasti Yoga. Ou um Prem Baba, por mais que tenha, estou falando dos yogas dele, não estou falando da pessoa, está certo? Você pode criticar, pode ir na justiça, não é essa a questão. Agora, um cara comprei em bar e falou assim, não, misturei a Ayahuasca com o Swastia, porque ele era um aluno do De Rose e criei o Waking Love. Você pode não gostar, você pode não praticar seu direito, mas você querer aniquilar essa construção, essa narrativa, esse discurso você é um pequeno fascista. Por mais que você defenda movimentos feministas, defenda Leia Marx, você querer aniquilar isso, é um pequeno fascista. O pequeno fascista existe tanto entre os mais progressistas, quanto os mais conservadores. É mais claro nos conservadores, porque é mais óbvio, o cara é um conservador, então ele vai conservar e vai reagir, por isso um reacionário, contra qualquer tipo de o que ele entende de deturpação do yoga zero, absoluto. Agora, é possível você ver pessoas mais libertárias, mais da periferia do yoga, para dizer assim, mais da floresta, que pensa, que entendeu qual é que é e critica o outro lado. Pequeno fascista nos dois, tá ligado? Então, o que eu quero com essa segunda aula é você perceber que Patanjali fez uma sistematização e nós poderemos chamar yoga de Patanjali, não yoga clássico. E existia um yoga ou yoga, se é o que eu defendo, antes dele, claramente. Mas qual é? É difícil identificar, porque talvez não exista um yoga antes dele que Patanjali deturpou, mas existem uma miríade de yogas de clãs, famílias, tribos que vivem isoladas ou em comunicação entre si, mas sobretudo buscando a sua singularidade. Patanjali vendo aquela pluralidade de yogas, vai fazer o que? Em vez de adotar um deles, porque ele não vai fazer isso, o cara é um brahmane, ele vai então fazer uma síntese disso e criar o dele. e vai então pautar em escrituras o Yoga Sutra. Espero tenha compreendido, voltamos a nos encontrar em breve, volto a reiterar você acessar meu site o contemporâneo.com, se for corajoso, assine a minha plataforma de estudos ZAD e se for um superman ou uma supergirl, superwoman, você se inscreve no meu curso que é feito de forma presencial. Eu encontro vocês aí, vai encontrar as informações ali no meu site o contemporâneo.com. Forte abraço, até a próxima!